Hello friends! Nossa, eu estou feliz. Vocês estão pensando que eu estou me olhando, mas na verdade eu comprei uma lente, é um kit de lentes para o celular. Então, apesar de eu estar segurando com a mão, ele dá um espaço, parece que eu estou um pouco mais longe. Eu estou naquele cafezinho que eu já gravei vários vídeos e apesar de o celular estar perto do meu rosto, ele mostra, eu acho que eu fico meio distorcido, mas fica muito mais legal. É uma dica que eu peguei num canal de youtubers, apesar de eu não ser o youtuber, valeu muito, gostei desse kitzinho, viu? Mas voltando, pessoal, eu estava sumido, mas foi tudo planejado. Na verdade, o que aconteceu foi que eu esperei passar as festas, passar o ano novo, passar o natal para conversar com vocês, porque é uma situação muito delicada. As pessoas, num determinado momento de sensibilidade, você não pode fazer nenhum tipo de pressão. Você tem até uma expressão em inglês que fala, você se prepara para o pior, mas torce para o melhor. Então, a gente fica na questão motivacional, de coisas no Instagram, nos grupos de coach, colocar alguma frase, a Renata e a Dani ajudando. Mas não adianta fazer muita pressão quando a pessoa está meio que preparada para as jacadas, para sair da dieta, essas coisas assim. Então, eu resolvi falar sobre isso agora, mas por que só agora se já passou? Eu tenho um capítulo no meu livro que chama Tem Páscoa Toda Semana. Porque, na verdade, a gente fica com a impressão que é um momento de muita comilança, que é um momento de muita fugir da dieta, essas coisas assim. Mas tem vários momentos desse ao longo do ano. É que a gente esquece. Porque, por exemplo, ninguém está falando em Páscoa agora, mas vocês vão ver quando chegar a Páscoa. Eu tive que realmente escrever sobre isso. Porque a galera surta, principalmente o que é com chocolate, propaganda na televisão e essas coisas. E aquela sensação de que, meu, é só uma vez no ano. Se eu não comer agora, eu não como mais. E, na verdade, o que eu falo nesse capítulo do meu livro, o Pare de Gostar do que te faz mal, eu falo que você tem a mesma linha de raciocínio com o seu aniversário, com uma festa de família, com uma comemoração do chefe. E daí, e vai. Toda semana tem alguma coisa. Só que a festa de final de ano tem dois agravantes muito importantes. O primeiro que, realmente, a gente fica meio abalado. A gente sai fora do prumo. É um momento de reflexão. Muita gente não gosta do Natal e fica realmente abalado psicologicamente no Natal. Eu fico abalado psicologicamente no Natal. Porque remete muito à família. Então, se você já perdeu alguém da sua família, você vê na mesa meio aquela cadeira vazia, que parece que está faltando alguma coisa. A época de final de ano, você faz uma reflexão de como foi o ano. E, geralmente, você não atingiu as suas metas, que é o meu próximo vídeo. Eu pensei em fazer um só sobre as festas de Natal e sobre as resoluções. Mas eu vou dividir. Mas vou gravar agora mesmo. E, provavelmente, você vai ver os dois vídeos seguidos. Mas só para não ficar um vídeo comprido. Então, as festas de final de ano, gente, como você se liga com a comida, é importante você saber que não é errado você furar a dieta, não é errado jacar. Depende do momento que você está. Então, imagina, porque você fica vendo muita gente nas redes sociais furando a dieta, jacando, e sendo feliz e falando vida que segue e volta. Só que aquelas pessoas não necessariamente são você. Por exemplo, pessoas que nunca tiveram problema com comida, né? Que vivem de dieta, que vivem fazendo... Eu estou no café e fica chegando gente aqui do meu lado, eu fico meio constrangido. As pessoas que não vivem de dieta, não têm relacionamento ruim com comida, vivem de dieta, assim, porque querem, porque gostam de treinar, porque estão tranquila. Elas vão lá e comem. Elas tiram esses dias para comer, às vezes tiram no final de semana. Algumas pessoas se dão bem com o dia do lixo, né? Que você tira um dia do final de semana para jacar. Só que essa não é a realidade de todo mundo. Eu comparo isso numa palestra que vocês já assistiram, minha, que eu falo a mesma coisa que você falar isso para um alcoólatra. Algumas pessoas são como alcoólatras. Se você tirar dia para sair, você não volta depois, né? Ou tem muita dificuldade. E outra coisa muito importante. Às vezes você está num processo, num processo de coaching, como o coach saindo do palio aqui que vocês estão. Não faz sentido você sair. Então, tudo depende com relação às ceias de Natal, às festas, às viagens, ceias de Ano Novo, no que você se propõe. Então, se você se propôs a não sair, a manter na linha, e isso é uma coisa. Se você furou, tem que ser tratado diferente daquela pessoa que não está nem aí e vai lá e fura e volta no outro dia para a dieta. E essa que é a grande questão. Então, se você não conseguiu, qual que é a primeira dica? Esquece e a vida que segue e volta e tenta entender o que aconteceu para você fazer diferente da próxima vez. Da próxima vez não é um Natal do final de 2017 aqui. Próxima vez é uma próxima situação parecida, em que você vai no jantar, que você tem alguma situação. O que aconteceu? Você analisa. Putz, você foi morrendo de fome, você se deixou o pensamento ficar viajando. O que é o pensamento viajando? Você está, por exemplo, numa festa de criança, que é um tipo um Natal que acontece. Você está numa festa de criança e daí você fica olhando o brigadeiro. Aí você fica pensando, ai meu Deus, tem aquele brigadeiro que eu gosto, tem aquele brigadeiro gourmet. E daí a sua cabeça já começa a imaginar comendo, sua boca começa a salivar, o seu corpo começa a se preparar e até liberar insulina. E daí quando vê fica irresistível, porque você deixou para tomar a decisão na hora. Você não chegou já decidido, eu não vou comer. Porque quando você faz essa decisão previamente, eu também já falo isso em outros vídeos, você não perde tempo pensando. Por isso que às vezes é mais fácil fazer jejum do que comer pouco, porque você já decidiu que você não vai comer. Aí você nem pensa nisso quando vê, já são 3 horas da tarde e você passou tranquilo, porque você já decidiu que não ia comer e não ficou pensando em comida. Então a fome realmente não veio. Então é você entender o que aconteceu, o que te levou a furar a dieta, mas sempre, sempre, sempre não tendo neura. São dois extremos que você tem que fugir. Você, nossa já estou 7 minutos e 40 falando, puta como eu falo. Eu falei palavrão, desculpa. Você não tem neura, então você não vai se dar chibatada falando que você é uma idiota, que você mais uma vez furou, porque isso desestabiliza tudo. Isso vai fazer você comer mais. Quando a gente fica mal, a gente quer comer. Eu tenho um podcast sobre neura, não deixe de ouvir esse podcast. Então nunca caia para neura, caia para o aprendizado, o que aconteceu, como que eu vou fazer diferente da próxima vez. Eu levar minha própria comida, ou independendo da fase que eu estou, eu me juntar com pessoas que estão no mesmo barco que eu. Mas ao mesmo tempo, nunca, você não vai para esse extremo e você nunca vai para se dar tapinha nas costas. Para você falar, tudo bem, é só uma vez por ano, ficar tirando foto de doce e publicando na rede social. Isso você está caminhando para o caminho que não é aquele que você devia ir, que na verdade é não ficar endeusando a comida. Isso é muito importante. Então é você realmente entender, não se dar tapinha nas costas, porque realmente você não conseguiu, você tem que melhorar para atingir o seu objetivo. E também não ter neura. É sempre aprendizado. Eu coloquei um post no Instagram essa semana, ontem aliás, que deixar as cagadas que a gente fez, os erros que a gente cometeu em 2016, 2017, para a gente fazer novos erros. Porque as novas cagadas, os novos erros, eles são importantes para a gente crescer, para a gente aprender. Mas a gente tem que aprender com eles e fazer cagada diferente, né? E melhorar. É isso aí, pessoal. Já vou gravar daqui o vídeo sobre resoluções de ano novo. Beijo. É nóis.